Oral-SIM Novo Hamburgo, a número 1 em implantes no Brasil, apresenta Direto ao Assunto com Mari Fleck. Boa noite, com Direto ao Assunto aqui na Vale TV, transmitido pela NET, Claro, Canal 14 para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, Canal 6 para São Leopoldo, online agora no YouTube e no Facebook, arroba Vale TV Play, no site e também no aplicativo. Todas as quintas, às 21 horas, o encontro é aqui, no Direto ao Assunto da Vale TV. E também acompanha a nossa programação, porque a gente sempre está trazendo fatos importantes, pessoas relevantes da nossa comunidade e que inspirem o nosso dia a dia. Conto com o patrocínio da Oral-SIM Novo Hamburgo, que é a número 1 em implantes no Brasil, e também com o apoio da Magic Hands, da Lia Flores, da Encantos Store e da Marília Schneider Acessórios. Hoje eu recebo uma mulher que inspira. Eu a conheci em fevereiro, num evento, acho que ela abriu o calendário de eventos para o mês da mulher, porque ela fez um evento fantástico para 170 mulheres a bordo do barco Noiva do Caí, navegando pelo Guaíba, o pôr do sol, com um espumante, com uma saxofonista, com atrações da Companhia Atmosfera, com um conteúdo legal, uma palestra da Clá Milford, e também conexões entre empresários. Foi muito legal. E quando eu soube desse evento, eu quis conhecê-la. A metida aqui marcou um encontro em Novo Hamburgo, fomos nos conhecer, e aí apoiei também, de alguma forma, o evento, levando aí 12 mulheres, organizando uma vã, levando... E a gente se divertiu pra caramba, tá? Ela é um exemplo porque ela venceu o câncer de mama, ela também teve uma perda muito dolorosa ao longo da vida, mas ela transformou o seu sofrimento numa motivação para tocar a vida, né? Recém-avó de gêmeos, um casal de gêmeos, coisa mais amada, que trouxe um outro brilho no olhar para essa vovó recente. Bem-vinda, Márcia Radaeli, ao Direto ao Assunto, aqui na Vale TV. É um prazer te ter aqui. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui nessa noite maravilhosa, sendo uma convidada da queridíssima Mari Fleck, nesse programa sensacional Direto ao Assunto. É uma honra estar aqui com você hoje. E ter conhecido e ter encontrado você na minha vida profissional e pessoal. Nada é por acaso, né, Márcia? Porque eu acho que, assim, os encontros e as conexões acontecem quando tem que acontecer. E acredito que muito o que nos conectou é que somos empreendedoras, somos mulheres maduras, e não viemos aqui para brincar e não estamos aqui para brincar. Estamos para realizar, todas nós temos as nossas dores, mas a gente também não pode se entregar. A gente tem que levantar de cabeça erguida e fazer acontecer. E eu acho que é isso que nos aproximou. Eu fico muito feliz, né, de estar conectada a ti, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque a gente já vem aí, né, trocando ideias, se fortalecendo, trocando dicas, informações. E é por aí, né? Estamos juntas! Exatamente! A união faz a força, né? E eu acredito muito na força da mulher, na força do empreendedorismo. E tem espaço para todo mundo. Então, hoje eu te estendo a mão, amanhã tu me estende a mão, e assim vamos nos apoiando e juntas caminhando para o sucesso. Exatamente! E outras mulheres vão entrando neste grupo, vão se conectando, vão interagindo. Algumas continuam ao longo da caminhada, outras não, é para aquele momento. Mas vale tudo! E é como tu falaste, tem espaço para todos, né? Exato! E eu queria iniciar a conversa, assim, quem é a Márcia hoje? Como tu te vês, como tu defines, né, o que tu estás vivendo este ano? Bom, a Márcia hoje é uma mulher que vem... Sempre fui muito guerreira. Desde os meus 13 anos de idade, eu resolvi trabalhar fora, porque eu gosto muito de ir atrás das coisas que eu quero. Eu tenho muitos sonhos, muitos objetivos, né? E não é por ser avó, por já ter passado muita coisa na vida, que eu não tenho mais objetivos. Muito pelo contrário. Então, após uma pandemia, onde eu tive a perda do meu filho, que foi uma coisa muito abrupta, perdi meu pai. Três semanas depois, eu tive o meu diagnóstico de câncer de mama. Então, foi uma batalha muito forte também nesse período. E passado esse momento, eu amadureci mais ainda, eu evoluí como pessoa e como ser humano e como profissional e decidi fazer aquilo que eu amo, aquilo que me faz feliz. A gente está nesse mundo para viver e para ser feliz, fazendo bem aos outros e a si mesmo, né? Então, eu decidi que 2023 seria o meu ano. Em 2022, eu comecei o meu projeto com a minha confraria. Fiz um evento de empreendedorismo em Novo Hamburgo. Ele não foi um evento muito grande, até pelas minhas condições físicas no momento. Eu não tinha condições de fazer muito, mas eu já queria começar fazendo, né? Terminei meu tratamento em maio do ano passado e em julho, eu já estava fazendo, organizando um evento para agosto. E não tem quem me segura. Quando eu determino o que eu quero, eu quero. Então, eu fiz um evento tímido, mas assim, peguei muito gosto, porque eu trabalhava com eventos antes, não à frente, né? Na área mais comercial. E decidi que era o meu momento de fazer o meu evento com a minha cara, com a minha personalidade. E, então, fui à luta. E resolvi que, em 2023, eu iria iniciar o ano do empreendedorismo feminino da forma mais ousada e mais linda possível. Então, eu inventei, né, o evento no barco Noiva do Caí, que tinha como tema início do ano, né? Era se permita-se ser você em 2023. Início do ano comercial, início do ano letivo, encerramento das férias, pós-carnaval, no dia seguinte iniciaria o mês de março. Então, assim, era a retomada de um ano completo, espera-se, né? Onde a gente pode estar trabalhando os nossos desejos, os nossos objetivos. Então, eu queria proporcionar para a mulherada, empreendedora, empresária, aquelas que gostam de estar se relacionando um momento diferente. E aí, eu criei o momento, o evento Permita-se. E foi maravilhoso, foi gratificante, foi sucesso total. Eu não podia ter tomado uma decisão melhor nesse momento. E agora tenho certeza de estar no caminho certo. É, e o legal é assim, tu conseguiste reunir 170 mulheres com muitas atrações, com glamour. Qual é a mulher que não gosta, né? De ver um pôr do sol no Guaíba, que é icônico para Porto Alegre, né? E de estar num momento de conhecer outras pessoas e muitas conexões realmente iniciaram ali. E isso chancela, né? Que foi o, vamos dizer, o primeiro evento grande, porque tu fizeste um tímido no ano anterior, mas isso chancela outros eventos que tu já realizou, né? Agora, no final do mês de maio e outros que tu vens a realizar. Quer dizer, as pessoas começam a estar mais atentas aos teus movimentos, né? Porque eu gostaria que tu falasse assim, como que tu criaste, a tua confraria, porque tu participaste de outras e que foi muito bom, mas tu buscaste criar a tua. Então, hoje, tu é CEO da confraria Diamante e que tem dois braços, né? Então, eu gostaria que tu falasse por que que tu criou isso e esses dois direcionamentos aí. eu trabalho com eventos desde 2010, né? Mas sempre como a parte comercial do negócio. E como eu tenho contato direto com o cliente, eu que estou ali, ouvindo as necessidades do cliente, o que que ele quer, o que que ele precisa, o que que ele almeja, né? Com o mercado numa mudança tão drástica como foi durante a pandemia em que se vendia presencial e se passou a vender muito mais online, como que eu posso estar ajudando o meu público, o meu cliente a fazer esta transição? Então, assim, trabalhei em confrarias em Porto Alegre, participo de muitas confrarias, a gente tem um relacionamento muito bacana. Entre as confrarias femininas e os grupos de empreendedorismo femininos, a gente não é concorrente, a gente é parceira, a gente é aliado, né? Então, uma ajuda a outra. E eu participando de todos esses eventos e atuando em uma confraria na parte comercial, eu comecei a identificar a necessidade de fazer coisas diferentes, né? Esses eventos começaram a ficar muito parecidos, muito iguais. Então, durante o ano passado, eu participei de vários eventos de empreendedorismo na região, Porto Alegre, Serra, né? Não só aqui em Novo Hamburgo, mas enfim. E todos estavam com mais ou menos o mesmo formato. E as mulheres, eu comecei a escutar queixa das mulheres, ah, porque é tudo igual, porque não muda, porque eu gostaria de ter coisas diferentes. E eu já, né, muito esperta, saquei que estava na hora de trazer uma coisa diferente. E eu sou muito ousada, eu digo assim, que meu nome é criatividade e meu sobrenome é inovação. Não tenho medo de ousar, porque eu acho que tudo que é diferente é atrativo. Eu gosto das coisas diferentes, então, eu tomo, pelo meu gosto, o público que eu quero atingir. Então eu criei o evento do barco lá com a Fararia Diamante, aonde eu levei uma palestrante diferente, Claire Milford, que é cofundadora da Academia TikTokers. Levei um grupo, a Companhia Atmosfera, um grupo circense que ficou fazendo atrações e interação durante todo o evento. O pôr do sol, o brinde com as taças de LED, espumante durante todo o evento. Foi o primeiro evento. Um coquetel maravilhoso sendo servido a bordo. Exato, pela Chef Mel. Uma plataforma 360 foi o primeiro evento de confraria que teve isso. Então eu tinha certeza que o meu evento seria um sucesso, porque eu busquei atrações, temas e público diferente. E realmente foi um sucesso. Foi um sucesso. Mas olha só, a gente vai ter que fazer um break comercial. Inclusive, tem imagens, alguns takes aí do evento, do barco, embora já tenha tido um programa com a querida Aline Denegri sobre o evento, uma entrevista gravado de lá. Mas a gente vai ilustrar aqui um pouquinho para retomar, porque realmente foi lindo, foi glamuroso e esperamos o próximo no verão. Já voltamos, tá? E aí vamos conversar também sobre o outro braço dessa confraria diamante. Olá, tudo bem com você? Eu sou a doutora Fernanda, cirurgia dentista da Oralcim Implantes. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, a sua saúde bucal. Ela é essencial para poder sorrir e saborear os alimentos com qualidade, além de garantir a saúde do corpo todo. Por isso, a higienização correta e as visitas periódicas ao dentista são a melhor maneira de ter mais qualidade de vida. A Oralcim tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde bucal. Agende uma avaliação na clínica mais próxima. Voltando então, falávamos do evento do barco, nós vamos colocar algumas imagens aqui só para vocês sentirem o que foi o glamour desse momento. como foi bacana? Foi tão emocionante, foi tão gratificante eu ver essa mulherada toda linda, glamourosa, se arrumaram, se prepararam com muito carinho para ir para esse evento, estavam ansiosas, me abraçaram na chegada, feliz com uma oportunidade diferente. Essa atração maravilhosa da Companhia Atmosfera com esses espelhos contrastando com o brilho do pôr do sol foi um evento muito gratificante. Foram 170 mulheres que, assim, simplesmente amaram o evento e estão esperando por mais um evento desses. Ele foi... Surpreendente, né, Marcia? O meu objetivo com esse evento posso dizer assim foi 100% atingido. Fiquei muito realizada, muito feliz com os resultados para mim e para quem esteve presente. Não, foi muito, muito bom e muitas conexões, estava tudo bonito, com conteúdo, né? Então, é isso. Ok, Vitor! E como é bom olhar, relembrar, porque daí passa aquele filmezinho assim do que a gente viveu e aí a expectativa de próximos, né? Então, assim, esse foi num foco mais entretenimento. Exato. O meu projeto da Confraria Diamante existe em dois segmentos diferentes. Ela é desdobrada em dois braços, vamos dizer assim. A Confraria Diamante que é esse evento mais glamuroso, mais entretenimento, né? também com alguma coisa de empreendedorismo, onde a gente realiza mais o networking, que são grupos menores que a gente divide, porque é muita gente, né? Então, a gente divide em grupos menores para estarem trocando as informações de networking. E temos também o evento que é o Diamante Business, que foi realizado agora dia 24 de maio, com 80 mulheres em São Leopoldo. O primeiro em São Leopoldo, coisa boba! O primeiro em São Leopoldo. E esse, então, é mais voltado para o empreendedorismo. Ele não tem tanto glamour, mas também temas diferenciados, dinâmicas diferenciadas, diferenciadas, gastronomia, né? Assinada pela Chef Mel, maravilhosa. Que é a tua parcerona, né? Minha parcerona. Está comigo sempre. Que coisa boa. E também, atrações, né? Porque o evento de empreendedorismo, ele tem palestras, ele tem cases de sucesso, como a gente teve com a Cacerute, Lourdes. Então, assim, precisamos dar um pouco de leveza, então, também se proporcionar atrações surpresas no evento. Ele é um evento, então, mais voltado para o empreendedorismo e, no decorrer do evento, se faz a rodada de negócios. O que que significa a rodada de negócios? Que é diferente do meu networking. É o momento em que cada participante tem 30 segundos, 1 minuto, dependendo do número de participantes, né? Para estar falando, fazendo o seu pitch de vendas. Então, vai falar para todo mundo, então, todo mundo vai escutar o pitch de cada uma que está ali participando. Diferente do networking, que a gente vê mais constantemente nos eventos de empreendedorismo. Então, esses são os diferenciais que eu busco sempre para os meus eventos. Inovação, criatividade, atrações diferentes, atender de forma mais objetiva à vontade e à necessidade do empreendedor, da empreendedora. É aquela questão de tu participares de um evento e ser assim, nossa, que bom que eu vim. Exatamente. Porque, às vezes, a gente cria uma expectativa e não corresponde. Claro, e corresponde a outras. Mas, assim, tu está buscando isso inovar, quer dizer, hoje é esse modelo, mas tu está atenta aos movimentos do mercado e ao que as mulheres que te acompanham estão buscando. Em termos de conteúdo, em termos de formato, de evento. Então, isso é legal poder se permitir, que é o que tu usa bastante, mas em ousar, em inovar, em movimentar. Porque a gente vê pessoas que são mais acomodadas e gostam daquele modelo e legal, que bom. Exato. Mas, não é isso, isso não te pertence. Isso não me pertence. Tem público para isso, tem eventos para isso. Tem que ter mercado, tem que ter... Engajamento. Engajamento, né? Engajamento. Para todo mundo, né? Eu gosto de coisas diferentes, a Mari também gosta, né? Mas existe ali a Maria, a Joana, que gostam daquelas coisas mais comuns, mais repetidas. Então, não tem problema. Modemos mais consagrados que dão certo também. E está tudo bem, é sobre isso, né? Está tudo bem. É no sentido de que existe mercado para todo mundo. E eu busco um mercado que gosta de coisas diferentes, de inovação. porque em outubro de 2010, eu fui numa palestra na Fiergs. Uma amiga minha me convidou. E o palestrante, assim, existe uma frase que ele falou naquele evento, naquela palestra, que me marcou muito. existe o vendedor de celular A, B, C e D. O aparelho é o mesmo, o recurso é o mesmo, a operacionalidade é a mesma. O que vai diferenciar um do outro é o atendimento e a inovação, principalmente no serviço. e como eu trabalho com o serviço, eu busco sempre estar inovando. É a experiência, a vivência, o algo a mais. Exatamente. Que vai além da objetividade, mexe com os teus sentidos, mexe com as tuas emoções, porque tudo que tu envolve emoção, tu guarda na memória. Exatamente. Então, é isso. E o legal é que, assim, a gente vê vários movimentos de confrarias e se somam. E que bom que tem isso, que bom que a gente está vendo tantos núcleos de empreendedoras ligados às associações comerciais, da mulher ter mais representatividade na gestão dos seus negócios. E aí, no business, tu traz esse conteúdo que, de alguma maneira, vai nos atualizando, vai nos dando insights novos, vai nos provocando. Exatamente. E que no Diamante, mais na confraria de Diamante, que tem uma pegada também de conteúdo, mas com uma leveza maior no sentido de entretenimento, é o momento que a gente se permite estar ali para dar boas risadas com um grupo de mulheres que quer coisa melhor estar entre amigas, né? Exatamente. Maravilhoso, né? Então, assim, como existem esses dois braços, já realizei um evento grande da confraria, para 2023, já realizei um evento muito bacana da Diamante Business. Em julho, teremos mais um evento grande da confraria. Tu não para, mulher! Eu só vou dar um spoiler assim, ó. O nome do evento vai ser quem é você? Interrogação, tá? E maiores detalhes, só mais adiante. Só mais adiante. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Setembro, mais um evento business. E novembro, o encerramento do ano com mais um evento da confraria. Só que esse ainda é segredo. Sigilo total. Porque vai ser junto com a comemoração do meu aniversário. Opa! Que dia é teu aniversário? 28 de novembro. Olha só. Então, assim, a data já está definida. E é ótimo isso. A gente tem que também se permitir marcar os nossos momentos, coincidir, né? Que nem um exemplo assim, comemorei, né? Em abril, um ano do Direto Assunto aqui na Vale TV. E ele foi lançado no dia do meu aniversário, no ano passado, quando eu fiz 57 anos. Então, são datas icônicas que pra gente torna, dá um outro sabor. Com certeza. Tem que ser comemorado, né? A vida tem que ser comemorada. E eu estive comemorando contigo este dia, foi lindo. E aí que não, né? E aí que não. Não poderia faltar, né, minha amiga? Eu não poderia deixar de participar e estar presente, comemorando a vida. E são ousadias que a gente faz. Quer dizer, também foi um evento que eu defini fazer em cima da hora e vai, vamos lá e tu fica na cidade, vai dar certo, não vai, gravei o especial, foi ao ar, né? Dia 6 de maio. Mas que coisa boa poder estar com todos que já passaram aqui, que já trouxeram conteúdo pra quem nos assiste, pros apoiadores, pra quem já apoiou, não apoia mais, mas em algum momento apoiou, né, e houve esta troca. Então, tudo é conexão, né, Márcia? Faz parte da história e do crescimento desse tema. Exatamente. E isso é riquíssimo. E eu acho que o que a gente vive também, né, que tem essa minha fala muito pra maturidade, é se permitir e olhar com outros olhos coisas que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, na comunicação, né, que somos da comunicação, mas que a gente dá um outro, uma outra forma. E que, eu não sei, eu acho que a gente vive mais intensamente isso agora, né? É, Mária, assim, complementando aquela pergunta que tu me fez lá no início, né? No início. A Márcia de hoje é aquela Márcia que se permite viver, que tem certeza que tudo passa e que quer ser feliz, né? A gente precisa ser feliz, porque a gente não sabe o segundo seguinte, não é nem o dia, nem o minuto. É o segundo. E isso ficou muito claro pra mim em 2019, quando Deus proporcionou que eu tivesse uma despedida por escrito do meu filho sem a gente saber naquele momento que estava sendo uma despedida, porque foi um acidente trágico, a perda dele, né? E a nossa mensagem, o nosso texto pelo WhatsApp foi exatamente baseado nisto. A gente precisa viver, a vida está passando. E demonstrar o amor no momento que a gente está vivendo. Exatamente. Não esperar pelo depois. não, não. Se tu tem que dizer eu te amo pra alguém, diga agora, não espera pra amanhã. Então, assim, eu aprendi muito de que é hoje, o amanhã. É o agora. É o agora. Na verdade, é o agora. E assim, tudo passa. Passou a dor da perda do meu filho. Eu amo ele como nunca amei, como vou continuar amando pra sempre. E sei que ele está comigo em todos os momentos, sinto a presença dele. E essa mensagem de despedida que ele me deixou é o que me impulsiona a seguir a vida, a levantar e ir em frente por ele. Porque ele não está mais aqui. Ele morreu no auge dos 21 anos de idade dele. 22 anos de idade, desculpa. 22 anos de idade. Então, assim, ele não está aqui pra viver esse momento. Mas tu está honrando a memória dele. E eu preciso viver por ele. Exatamente. Então, assim... Por ele e por ti. A vida nos dá. nos fecha uma porta, mas nos abre uma janela. Então, a gente leva isso como lição e vamos aproveitar o nosso momento aqui e vamos fazer aquilo que a gente gosta. Vamos proporcionar momentos felizes pra outras pessoas. Vamos viver intensamente, né? Se desprender dos julgamentos, das coisas, aparar as arestas, não levar tão a ponto de faca as coisas, porque isso vai contaminando, né? E a gente, como jovem, fazia muita coisa nesse sentido. É claro, hoje, quando eu me vejo julgando, eu sei o quê? Vem. Eu disse, o que eu estou fazendo? Eu não gosto de ser julgada, por que eu vou? Mas a gente vai aprendendo e transformando isso, né? Porque a verdade de cada um é de cada um. Exatamente. E tu vai te afinar ou te aproximar ou te conectar com quem tem valores próximos ao que tu vive. Exato. Ao teu repertório de vida, né? Exatamente. Aquilo que a gente falou, quem se identifica com o meu estilo de vida vai estar mais próximo de mim. Não significa que... Que não te admire, que não goste do teu trabalho, mas aquilo daquele momento não é o principal. Então, ela vai pra outra linha. Exatamente. E, acima de tudo, a gente tem que ter respeito. Respeito é fundamental. Essa questão, hoje, de preconceito, de discriminação. O etanismo, né? Que a gente vive. Parece que tu entra na maturidade e que a vida acabou. Que nada. A gente tem muito pra realizar. Muita coisa. Eu vivo hoje muito mais do que eu vivia quando eu tinha 30 anos de idade. Porque a gente vive o agora. A gente não vive pensando no futuro. Exatamente. nos 30 anos de vida eu pensava no futuro. Nos meus filhos. Eu tenho que construir... Como vai ser? Mas tu não sabe como vai ser. Hoje, eu vivo um dia de cada vez, mas eu vivo intensamente. Tô projetando o meu futuro, mas assim, é um de cada vez. Degrau por degrau. Degrau por degrau. E assim, a gente é mais feliz. Então, essa é a Márcia hoje. A Márcia que não se deixou derrubar pela perda do filho, pelo câncer que teve. Não se vitimiza, enfrenta de cabeça erguida. Claro que tem dias que são pesados. Mas aí, tu, né? Te recolhe? A minha vida, a minha saúde, ela é um tratamento, vai ser, continua sendo um tratamento constante. O tipo de tumor que eu tive, ele, eu tenho uma mutação genética. Tem que estar acompanhando. Então, eu tenho, vou fazer redução de riscos, cirurgias para redução de riscos, mas é um constante acompanhamento. Eu não vou estar liberta nunca desse meu estigma. mas faz parte. Mas tu não vai deixar de viver e de realizar. Pelo contrário, pelo contrário. Isso me impulsiona a querer viver mais. É a chave de buscar na dor ou no problema a questão de superação. Exatamente. Mas assim, obrigada por estar aqui. Eu agradeço o convite. Que tenhamos muitos mais momentos e sei que tem, vamos ter, teremos. Um carinho especial, o buquê da amizade. Muito obrigada. Que é um carinho para quem vem para cá, vem contar sua história, vem abrir seu coração, suas dores, seus amores, seus projetos, suas cores. Então é isso. Obrigadão, Márcia. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. A nossa conexão foi muito boa e vai seguir. Adorei. Adorei estar aqui e vamos para as próximas. Vamos para as próximas. Estamos juntas. Então nos acompanhem, porque coisas legais virão. E semana que vem, então, quinta-feira, às 21 horas, aqui na Vale TV, mais um direto ao assunto. Ok? Uma boa noite. Fiquem aqui na nossa programação. Beijo da Mari. No blate. Tchau, tchau. Tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri